Vão caminhar até o outro lado, tá vendo? Aí já é a final A, você já tá vendo as meninas da final A, dos 50 metros do Nado Livre, caminhando para o outro lado. Elas serão apresentadas do outro lado. 50 metros do Nado Livre, categoria Infantil 1 Feminino, recorde de campeonato é Bárbara Gonzaga Reis. 26,77, recorde do ano de 2015. E 15, hoje pela manhã o melhor tempo, Pietra de Menezes, 28,44. Você vai conhecer agora aquelas que são as oito nadadoras mais rápidas do Brasil. Categoria Infantil 1, 13 anos de idade, tá aí a Luíza. Luíza Zandonari Ganassari do Minas Passou, tá aí na 7 a Emelie Monique Figueiredo do SESI. Raio número 6, Ania Nonaca Chambuleira do Pinheiros, campeã dos 100 metros do Nado Livre. Raio número 5, Renata Branco e Moreira, Gremi Náutico União. Tá aí a Renata também, faz uma competição gigante. Raio número 4, a campeã brasileira de inverno, Pietra de Menezes, Instituto Pedro Nicolas do Amazonas. Raio número 3, Nicole Cipriani Twin do Flamengo, foi vice-campeã brasileira de inverno. Raio número 2, vice-campeã brasileira do 100 metros do Nado Livre agora de verão, a campeã brasileira do 100 metros do Nado Livre agora de verão, a campeã brasileira do 100 Livre no inverno, a Valentina Pereira do União. E aí, se batendo toda, Raio número 1, Rafaela Pozo Gale, Cerca e São Caetano. Oito nadadoras, sete na casa do 28, que final é essa a partir de agora? Olha o balizamento na tela, sincero. Coach, a diferença para o melhor tempo para o oitavo é muito pouca, tá? Esse 28, 44 para 29, 01 é muito pouco, tudo pode acontecer. 50 metros Nado Livre, você tá vendo aí o sol se pondo, faltou mais alguns minutinhos para isso acontecer. 50 metros Nado Livre a partir de agora. Na água, 50 metros Nado Livre a partir de agora. Record de campeonato 26, 77. Campeã brasileira do inverno foi 27, 79. Olha que saída que teve a Raio número 5, Renata Moreira. Que saída teve a Renata do União. Tá ela ali, ela tem um crawl com abraçada curta, mas tá na frente. Renata Moreira é atleta do União. A Raio é de número 5, apareceu a 4. Olha a Pietra, deu Pietra. 27, 61. Pietra é a campeã brasileira. Arrancada no final. 27, 80. Para a nadadora do Grêmio Náutico União, a Renata. Eu até, por favor, bota o placar de novo. Atenção, meu diretor, o placar de novo. Aí, por favor, mantém o placar. Aí, 28, 0, 5. Portanto, a Raio é de número 6.